Nesse vídeo aqui, vou tá fazendo summon aí no banner Luz e Escuridão E tomara, né, que eu consiga pegar aí algum personagem de evento Pra quem não sabe, a gente pode fazer login aí durante 14 dias pra garantir o ticket, tá? Lembrando que quarta-feira você vai ganhar também 10 summon Então, eu resolvi tá trazendo esse vídeo pra tá gastando meu ticket nesse banner Eu acabei não gastando, tá? Acabei entrando algumas contas secundárias e eu consegui pegar algum personagem com um ticket Que foi o Aizawa, mas nesse vídeo aqui, vou tá gastando na principal 63 tickets, beleza? Então, sem mais delongas, bora ir pro vídeo Nesse banner aqui, vocês podem garantir esses personagens, como eu já falei O que seria bem legal, né, a empresa só colocar os personagens de evento ou até mesmo de escolha Aí seria bem bacana É claro que o evento aqui não tá ruim, mas poderia ser essa forma, né, de você poder escolher um personagem Eu vejo que muita gente queria pegar o Hawks, também queria pegar o All Might aí Mas é na sorte, né, rapaziada? Então aqui, bora tá gastando os 3 tickets primeiro e depois bora gastar os 60, fechou? Então, já começando pelo primeiro aqui, deixando aquele like, ó Será que vinha algo bom? Já deixa aquele like Soltou e veio fragmento, bom que eu vou ganhar fragmento também, tá? Então aqui, ó, já vou escrever Dark, ó Dark Pra ver se vinha alguma coisa Tá, veio fragmento, não veio nada E agora o último ticket de 3 ali, né Bora pintar toda a tela pra ver se vai vir alguma coisa de bom aqui, hein Será que vinha agora? Vou soltar, hein Soltou e veio fragmento do grande momento, rapaziada Gastar os 60 tickets daqui E o bom é que a gente vai pegar no Pit também, né Já que a gente tem duas quarta-feiras pra ganhar tickets Então bora tá gastando aí os 60 Bora escrever Hawks, que é o primeiro que eu quero garantir Hawks Quisar o primeirão, hein Será que vai vir, rapaziada? No 3 1, 2, 3 Soltou e Eita, brilhou não, hein Ah, mas veio fragmento, né Bora no 50 aqui, ó Bora escrever All Might Que eu também quero ele, né All Might, hein No 3, hein Tá tudo errado aqui, ó Escrevi tudo torto Soltou e 40, ó 40, ó No 40 No 50, na verdade, ó Só falta trollar, né Ah, tuduruki, meu Deus, hein Tuduruki, rapaziada Aí trollou, hein E zerou o Pit, rapaziada No 50 ali Oxe Oxe O jogo tá doido, hein Bora escrever aqui, ó Hawks De novo E aqui, vem Bom, pelo menos eu consegui O Tuduruki Foi triste No 3, hein 1, 2, 3 Soltei É, não veio nada Mas veio bastante fragmento Agora Eu vou desenhar uma casa, vai Será que agora vem alguma coisa? Fiz uma casa aqui, bonitinha Tá linda, hein A janela aqui, ó O telhado E Soltar a casa, vai É, não veio nada Mas veio fragmento Pessoal, tá vindo muito fragmento Repetido Tamo no Pit 20 Bora soltar de novo Bora escrever SS No 3, hein Soltei É, não veio nada E agora temos o 10 fragmento O último, né Que a gente vai chegar no 40 Fragmento, eu vou escrever Dab, beleza Não que eu queira o personagem Mas se vir Tá ótimo O jogo trollou Legal, hein Veio logo Um Tuduruki No 3, hein 1, 2, 3 Soltei Ah, não veio nada Veio fragmento Foi triste Agora, hein Eu zerei todos os tickets, né O bom que eu peguei um personagem ali Mas não foi no Pit Mas a gente tá no 40 Então teremos duas quarta-feiras aí Pra gente ganhar 10 tickets Beleza Então entrando aqui na parte do personagem A gente pegou o único só, velho Que foi o Tuduru Que foi bem triste Eu acho que vai deixar SS, né Deixa eu ver 102 Eu acho que não Não deixa Mas o bom que a gente ganhou fragmento aí Mas não compensa muito, tá A Summon aqui não deu tão bom, rapaz Eu já tenho todos os personagens Seria legal, né Vim pelo menos um personagem de evento O jogo me trollou legal Veio o Tuduruki O que eu não queria, né Mas é que nem eu falei, rapaziada O banner aqui Seria muito melhor com os personagens de evento Assim você conseguiria pegar pelo menos algum aqui, tá Claro que o evento não tá ruim O banner aqui Tá legal pra você garantir personagem Se você quer começar uma conta nova do zero Garantir um reroll aí De personagem maneiro Vou tá deixando um vídeo no card aí A respeito desse banner de evento, fechou? Então aqui na parte de banner, né Acabei pegando o Tuduruki O que eu mais queria era o Halk O meu Halk Atualmente ele não tá tão usado Mas ele tá desse jeito aqui, ó Na parte de fragmento, tá De nível ele já tá bem um pouco avançado De fragmento ele só tem um aqui Eu poderia comprar, né O fragmento dele Mas eu não vou fazer isso Vou deixar guardadinho aqui Pra depois, né Futuramente vir algum personagem de banner, né Já tirando isso, né Temos o login Que eu vou ter que fazer o login amanhã Pra garantir mais um ticket E na parte de evento Eu já comprei todos os tickets, né O que é bem legal, né Já você poder pegar isso aqui E conseguir pelo menos algum personagem Ali no banner E rapaziada Vocês conseguiram pegar algum personagem daqui? Qual personagem que vocês mais conseguiram pegar aqui? Ou qual que vocês mais queriam aqui do banner? Deixa nos comentários que eu vou estar lendo também Felizmente 60 tickets Flopado Eu só consegui pegar um personagem O que foi bem triste Eu guardei ali Todos os meus tickets Pra tá invocando aqui E foi o maior flop, né Então aproveitem Porque o banner aqui vai tá até o dia 15 Fechou? Se você quer gastar no banner aí Se você é novo, tá? Se você já é antigo Eu não recomendo Claro que se depender aqui Se você quer muito Algum personagem Não compensa Se você quer tentar pegar personagem aqui Algum determinado personagem Aí tem que ter muita sorte Agora se você é novo Aqui compensa muito É um banner que vale muito a pena Pra iniciante Então rapaziada Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo de suma pra vocês Lembrando que quarta-feira A gente vai ganhar mais 10 tickets Eu conto muito aí Com o apoio do seu like Com a sua inscrição Se você é novo aqui no canal Se inscreve aí Pra não perder nenhuma novidade De Maira Academia Fechou? Vou tá finalizando o vídeo Tamo junto E até a próxima Tiba